E aí galera, tudo certo? Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sobre a Shopee. Cara, é até difícil gravar esse vídeo porque eu sou um grande fã da Shopee e eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo também são fãs do site porque lá tem muita coisa barata e vale muito a pena usar o site pra comprar vários produtos principalmente coisas baratinhas, coisas que às vezes perto da sua casa custam um pouco mais caro que você não encontra com tanta facilidade, mas que você consegue comprar na Shopee com frete grátis num preço bem interessante. A grande questão é que infelizmente a Shopee tá virando uma bagunça e tá rolando muito golpe por lá. Então velho, abre teu olho, se liga no que eu vou falar nesse vídeo aqui porque são informações bem importantes pra evitar que você caia em algum golpe e pra que você entenda também o que que tá acontecendo, o que são esses golpes na Shopee e como eles têm funcionado. Pra gente começar, vamos entender de uma forma bem simples o que é a Shopee. Você conhece o Mercado Livre? O Mercado Livre é uma plataforma de vendas online onde vendedores se cadastram lá, fazem o cadastro da sua loja você não tem que ter uma loja física ou uma loja virtual toda elaborada basta que você tenha coisas a vender e você pode anunciar lá. Só que o grande destaque da Shopee em relação ao Mercado Livre é que lá você não vai ter aquelas taxas de venda altíssimas como ocorrem no Mercado Livre. Eu não vou entrar muito no critério de como se cria uma loja ou como se vende na Shopee até porque primeiro eu nunca vendi lá, então eu não sei como é esse processo e também não é o objetivo desse vídeo. A ideia é falar do ponto de vista de nós compradores, digamos assim. Basicamente qualquer pessoa pode anunciar na Shopee e isso é bom porque facilita as vendas mas é ruim porque deixa a loja muito mais sucinta a golpes principalmente agora que está muito popular que tem comercial na televisão em tudo quanto é lugar. A questão é que basicamente não existe um filtro para você vender na Shopee eles aceitam praticamente qualquer tipo de anúncio e qualquer valor então você pode anunciar algo por um valor muito baixo e você vai vender, velho, aquilo ali porque o pessoal compra mesmo na Shopee tem lá as ofertas de relâmpago, tem um monte de promoções um monte de campanhas para incentivar as vendas ali assim então você vai conseguir vender lá só que está tendo muito anúncio enganoso anúncio com preço extremamente abaixo do valor de mercado daquele produto eu vou dar um exemplo para vocês eu estou com a Shopee aberta aqui pesquisei por placa de vídeo é algo que está em alta no momento porque as placas de vídeo subiram muito o preço vocês sabem disso e pesquisando por placa de vídeo logo de cara já aparecem umas coisas muito estranhas por exemplo, GTX 1050 Ti 4GB DDR5 você já bate o olho nossa, uma 1050 Ti por 400 reais é muito barato é muito barato quem conhece essa placa aqui sabe que ela custa acho que mais de mil reais atualmente bem mais de mil reais para ser sincero aí você desce aqui vai nas avaliações e você vai ver placa falsificada não identifiquei exatamente qual placa é mas dá para ver que não são as especificações da 1050 Ti só que aqui é que vem o grande problema você desce um pouco mais e vê um comentário de uma pessoa mal informada que colocou ali meu filho adorou a placa ele ficou muito feliz com a qualidade do produto meus parabéns coloca ainda ótima qualidade do item 5 estrelas cara, se você tem um pouco de malícia você vai desconfiar e não vai comprar desse anúncio mas e a pessoa que está super empolgada com o preço e vê uma avaliação dizendo que o filho do cara gostou muita gente vai pensar assim pô, o pai da criança comprou e gostou então deve ser algo bom aí você vai, compra e cai no golpe mais embaixo já tem aqui mais avaliações dizendo que de 4 GB só tem 1 GB é falsificado mostra aqui a diferença das entradas tem várias coisas aqui sendo exibidas para a gente ter uma ideia da diferença olha só a placa que chegou para o cara a estrutura da placa aqui é até bem parecida com a 1050 Ti mas olha só essa placa aqui tem entrada VGA 1050 Ti nem tem mais entrada VGA eu acho que 1050 Ti vem em entrada DisplayPort e talvez tenha um DVI se é que tem né então dá para ver claramente a diferença ah Rafinha, mas esse anúncio aí é muito relativo eu não vou cair num golpe desse isso daí é caô, é óbvio dá para ver primeiro, não, não é óbvio para todo mundo pode ser óbvio para você que está assistindo esse vídeo mas às vezes para um colega seu que não conhece tanto ele pode cair num golpe desse porque sim, isso é um golpe tudo bem, a pessoa vai receber uma placa de vídeo e pode ser uma placa de vídeo funcional mas isso é golpe porque eles estão anunciando uma 1050 Ti e não é uma 1050 Ti um anúncio desse em outras plataformas poderia nem euar porque já iam estranhar a variação de preço tão grande assim mas aqui na Shopee passa normalmente como passa em outras plataformas também tá, estou só dando um exemplo para vocês agora vamos para um outro exemplo e esse daqui também é clássico pessoal eu pesquisei por Xiaomi Smartphone que é uma pesquisa muito genérica na Shopee vocês podem ver que aparece um monte de coisa só que olha que curioso velho celular, Note 9 Pro 128, 6 GB, RAM, está vendo aqui cinza ou verde envio imediato, sem fiscal 100% original cara, olha isso daqui logo de cara, você vê esse vídeo e quem entende de celular sabe que isso daqui não é um Xiaomi só que velho, o problema é o seguinte quem não entende de celular vai bater o olho e vai falar assim caraca velho, é um Xiaomi de R$290 eu vou comprar e aí a pessoa compra e vai eu não vou nem falar aqui uma palavra porque senão eu vou ter problemas com o YouTube mas vocês entenderam o que eu quero dizer a pessoa vai tomar naquele lugar porque vai comprar um celular desse que diz a Snapdragon 720G mas não é tá vendo aqui tem uma avaliação negativa mas aqui tem avaliações positivas e esse é o grande problema cara, o filtro da Shopee ele é muito ruim e como tem muita gente desinformada lá é muito sucinto para você cair em golpes voltando aqui eu não vou entrar em tudo não pessoal mas tem tanto anúncio olha esse anúncio aqui ele tem 5 estrelas a pessoa que vê isso aqui dois vendidos e vê esse preço o cara vai lá e compra sendo que existe um detalhe a mais que você precisa saber dentro desses golpes tem muito vendedor que depois de você comprar um produto isso nunca aconteceu comigo mas eu ouvi relatos sobre tá vendedores que você compra o produto com ele e depois ele entra em contato com você via WhatsApp te chama ali no chat da Shopee e o que ele vai fazer? ele vai te oferecer um desconto alguma coisa pra você pagar por fora da Shopee e muita gente cai nisso então é mais uma dica se o vendedor te chamar de alguma forma pra você fazer um pagamento por boleto transferência, pix, qualquer coisa não faz porque se você paga por dentro da Shopee mesmo que por boleto você ainda consegue o seu reembolso se você recebeu algo diferente ou se a encomenda não foi enviada qualquer coisa assim além disso é muito importante que você grave abrindo o pacote que chegou pra você filma ali o código de rastreio pra bater com o código que tá lá no site da Shopee e mostra ali rapidinho pode ser tipo pega teu celular mesmo ali grava aqui enquanto tu tá fazendo qualquer coisa mas grava abrindo porque você vai ter uma prova de que caso você tenha sido enganado é... você abriu o pacote e aquilo ali realmente estava ali dentro ah Rafinha mas com esse monte de anúncios não é só o denunciar na página e automaticamente eles vão banir? infelizmente não pessoal o tanto de anúncios que eu já denunciei que o Jeff já denunciou que o Ronde já denunciou e que não caíram são praticamente todos é um anúncio ou outro que cai quando o pessoal denuncia e precisa de muita gente denunciar pra cair porque o grande problema é que a Shopee pelo que eu entendi não tá ligando muito se aquele produto que tá à venda é de fato o produto que está no título o que importa pra eles é que aquele produto existe e que aquele produto é enviado entendeu? basicamente é isso que é o importante pra eles os caras querem vender entendeu? se você tiver com muita dúvida me segue nesse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo você pode até me mandar um anúncio lá e perguntar assim Rafinha, isso aqui é original? isso aqui é falso? manda pro Ronde manda pro Jeff também porque cara você pode cair num golpe aí e pode perder dinheiro à toa simplesmente por querer pagar mais barato em algo que nunca vai ser tão barato assim um grande abraço a todos vocês e até a próxima e até a próxima